A TV Agito veio aqui na cidade de Araras conferir o que aconteceu no Baile da Rainha E quem se apresentou foi a dupla sertaneja Ricardo e João Fernando E antes do show, a Leia Eduarda bateu um papo com eles É com você, Leia! É isso mesmo, Tati! Eu estou aqui com a dupla sertaneja Ricardo e João Fernando E eles vão conversar um pouquinho com a gente Tudo bem, meninos? Tudo bem? Bom, conta um pouquinho pra gente Como vocês se conheceram e como juntou a dupla Ricardo e João Fernando? Nós começamos a cantar juntos em 2002 Nós somos de Americana, né? Nos conhecemos através de um amigo nosso em comum E começamos em 2002 essa trajetória Esse ano aqui lançando o nosso sexto CD Já temos dois DVDs gravados Trabalhando bastante, graças a Deus E vocês têm alguns projetos futuros? Como um DVD, por exemplo? A gente está idealizando sim um projeto de um DVD bem intimista Com esse repertório que a gente lançou agora do CD Pegar bastante coisa desse repertório Que está simplesmente fantástico, está muito legal Recordar alguns sucessos antigos nossos também Do início da nossa carreira Na época de 2011 ali que a gente teve várias canções Que bateram em primeiro lugar nas rádios do Brasil Então a gente está pensando sim E logo, logo está gravando esse DVD Projeto bem intimista gravado aqui na nossa região Logo teremos novidades aí Muito obrigada meninos pela entrevista Bom show pra vocês É isso aí, mais uma entrevista da TV Agito São elas, Rainha Jaqueline, a primeira princesa Joyce A segunda princesa Luana E a madrinha dos peões A Mayara, salve de palmas para as nossas meninas Estamos começando, a partir de hoje A contagem regressiva para a festa do peão de Araras Muito evento bacana, mas tem até lá muita coisa legal Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de água Eu vou beber Amiguinhas do José Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar E todos falam que eu não vi ou no mundo real E tão vencendo por aí Eu sou o cara de fogo E eu gosto de nós dançar E viver a vida Eu gosto de beber Eu gosto de carimbar Todo dia Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar E ao meu lado eu vou conversar com a rainha, as princesas e a madrinha da festa do peão de Araras Meninas, é um prazer conversar com vocês E eu gostaria de saber como que foi ontem, né? Vocês foram as escolhidas para a festa do peão Qual que é a expectativa para o rodeio? A expectativa é a melhor, né? A gente, assim, tinha 51 inscritas Então, assim, é o sonho das quatro estar aqui, né? A expectativa é muito grande por todos os shows Pela festa, por tudo E tem algum cantor especial que vocês gostam? Tem Jorge Matheus Munhoz Mariano Todos A gente ama todos E como que foi a preparação de vocês para estarem ontem e agora como escolhidas para a festa do peão? Bom, na verdade, eu desde o ano passado acompanhei todo o concurso E tive vontade de me inscrever Então, a preparação foi, primeiro, psicológico, né? Porque é o mais importante para a gente conseguir ir adiante E academia e tudo mais A gente vai atrás E durante o concurso foi muita correria durante a semana Tivemos ensaios terça e quarta-feira E o nervosismo, né? Ansiedade e tudo mais E é a primeira vez que vocês estão participando ou vocês já participaram? A minha é a primeira vez Primeira também A minha também A minha já é a segunda vez Eu tentei o ano passado E esse ano de novo E graças a Deus, esse ano deu certo Eu não sei de uma boa Com uma garra do meu lado Sou um caralho só que só Tô apaixonado Na balada me divino Se sai de uma brugada Ela cega no meu pé E quase embarcação Eu quero ser um bar de mar E o meu pé Que beleza A minha órgã tá chupendo Sol, princesa Eu vou com tudo Como Maior e Pobre Eu tô com tudo Como Maior e Pobre Eu me lembrei Sou um cara de sorte Só Sayo Pobre Só Sayo Pobre O que é que a gente está aqui? O seu nome? Russo Vamos? Paulo Russo Paulo Russo Você é de onde? Oi? Tudo bem? Você é de onde? Sou de São Paulo Mas eu estudo aqui em Libero Russo